Oi, pessoal, como estão? Olha o que temos para hoje, gotinhas de água. Vamos ver como elas fazem? Vou fazer uso do pincel número zero, do pincel número dois, e se é um acaso, um palitinho de dente, caso eu precise. Tenho a tinta, como vou fazer da folha, eu tenho aqui a tinta mais escura, o verde pântano e a mais clara, o branco. Vamos fazer agora na folha. Vou fazer aqui uma redonda. Não tenho risco nenhum, vamos notar aqui mesmo. Aqui em cima eu vou fazer mais um contorno, embaixo uma sombra, em cima um contorno. Um pouquinho de branco. Acentuar com pincel menor. Acentuar o escuro daqui de cima. Não se preocupa se for num lugar assim, escuro, como tá aqui, que ele fique muito desenhado, nem tem esse problema. Olha só. Quando coloca o brilhinho dele, já aparece. Agora, eu vou fazer aqui um pingo de água caindo dessa pétala. Vamos ver. Vou fazer aqui. Um pingo de água caindo. Um branco. Um branco. Se fosse logo me aparecer. Depois, vamos dar a fita. Um branco. 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 Aqui uma luz maior. Pra você fazer ele pingando, você tem que lembrar de não fazer sombreado aqui, veja bem, essa folhinha tá lá embaixo, lá no fundo. Como eu quero fazer ele escorrendo daqui, então, eu não faço sombreado nenhum, apenas desenho o pinquinho de água. Esse tá pronto. Mais um aqui, vou fazer ele escorrendo. Fazer um sombreado, esse tá em cima da folha, ele não tá caindo, então, ele precisa ter uma sombra. Aqui. A parte de cima também escura. A sacaria tem um tecido bem rompido. Ele é mais difícil a gente colocar detalhes bem pequenininhos, por isso que, às vezes, eu faço uso do palitinho pra ajudar. Como essa gotinha é maior, não vai haver necessidade. Acentuar aqui. 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 Viu? Com palitinho, dá pra tirar melhor o excesso. E aí, tá mais uma gotinha. Agora, vamos pra flor. Começar fazendo uma pequenininha aqui, já lavei o pincel, eu não vou usar mais verde, vou usar caramelo, cerâmica e branco. Como essa pétalazinha aqui, ela é bem clarinha, eu vou usar caramelo. Olha, gente, eu vou fazer uma pequenininha e redonda. Então, eu vou fazer como ela é pequenininha, eu vou logo encher isso aqui, determinar. Agora, eu vou espalhar um lado. Quando elas são maiores, eu faço diferente, mas ela é muito pequenininha, eu prefiro já fazer assim. Agora, eu venho com o branco. E agora, eu estou arrumando. Por que eu vou pro meu palitinho? Porque, como é a sacaria, ele não deixa a gente fazer os detalhes com muita facilidade. Se você tem um tecido que não é lisinho, que é mais difícil de você fazer, olha só que uma ideia. Você pode estar usando um palitinho de dentes, e vai ajudar bastante você. Aqui em cima, a gente precisa de um contorno. E embaixo, um pouco mais de claridade. Veja que é uma gota pequenininha. Vamos unir isso. E aí, tá uma gota bem pequenininha. E aí, tá uma gota bem pequenininha. Agora, deixa eu fazer um aqui, essa eu vou fazer ela escorrendo. Vou usar também o caramelo. Acompanhar o desenho da pétala. Aqui já vai aparecendo. E aí, tá uma gota. Acentuar os contornos. E aí, tá uma gota. Aqui é um contorno mesmo. E aí, tá uma gota bem pequenininha. E aí, tá uma gota bem pequenininha. Vamos usar o branco. E aí, tá uma gota bem pequenininha. E aí, tá uma gota bem pequenininha. Agora, eu vou fazer uma por aqui. Eu vou ver se eu faço essa bem pequenininha. Eu vou fazer uma por aqui. 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 porque isso acontece. Eu vou fazer uma por aqui. 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 Agora, eu vou fazer uma por aqui. aqui. eu vou fazer uma por aqui. e uma por aqui. uma por aqui. eu vou fazer 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 uma por aqui.